Não é possível, FS Polêmico da Baixada tá lançando tipo Correia do Norte Aqui na Parma nós tem coleção, tropa do PL caça alemão Novinha de fora brota pra dar xota, sabe que os cria comem e manda ir embora Fica de 4 ou de perna aberta, sabe que o rato devora xereca O mano invisível que te dá sarrada, a tropa da Parma que te dá botada Vai começar a aula, novinha não se atrasa Toma a botada dos cria da tropa do rato que fecha na Parma Toma a botada dos cria da tropa do rato que fecha na Parma Essa é a tropa da Parma que bota sequência na tabucetinha Vai tomando botada, tomando botada da tropa dos cria Toma a botada dos cria da tropa do rato que fecha na Parma Toma a botada dos cria da tropa do rato que fecha na Parma Toma a botada dos cria da tropa do rato que fecha na Parma Aqui na Parma nós tem coleção Tropa do PL caça alemão Novinha de fora brota pra dar xota Sabe que os cria comem e manda embora Fica de quatro ou de perna aberta Sabe que o rato devora xereca O mano invisível que te dá sarrada A tropa da Parma que te dá botada Vai começar a aula novinha não se atrasa Toma a botada dos cria da tropa do rato que fecha na Parma Essa é a tropa da Parma que bota sequência na tabucetinha Vai tomando botada, tomando botada da tropa dos cria Toma a botada dos cria da tropa do rato que fecha na pava